O influenciador Luva de Pedreiro chamou a atenção do público nessa semana, após anunciar uma pausa nas suas publicações. Porém, os motivos dessa pausa simplesmente parou a internet, pois logo depois todos descobriram que o motivo dessa pausa seria um rompimento de contrato com seu empresário, Alan Jesus. O jovem natural do interior da Bahia é conhecido por seus vídeos no TikTok, mostrando as suas habilidades com a bola e com sua famosa palavra, Receba! É, caraca, receba! O cara da Luva de Pedreiro é o melhor do mundo! Não faz o filho de frito antes, amém! Receba, caraca! Nessa semana, ele também deixou de seguir Alan Jesus nas redes sociais. Os rumores aumentaram após as revelações na coluna de fofocas do Léo Dias sobre os valores que Luva de Pedreiro não teria recebido por seus trabalhos com a publicidade nas redes sociais. Foi aí que o jovem encontrou uma nova equipe de empresários para sua carreira, que revelou que Alan Jesus não repassava os ganhos com a publicidade para as contas de Luva de Pedreiro. A coluna de Léo Dias divulgou que no total, Luva de Pedreiro tinha apenas 7,5 mil reais em suas contas, o que é um absurdo, pois eu pesquisei em um site que mostra o ganho aproximado de cada canal aqui no YouTube. A estimativa do canal Luva de Pedreiro por ano é de 30 mil a 483 mil dólares por ano. E se converter esse valor de dólar para o real brasileiro, daria no mínimo 154 mil reais a 2 milhões e 500 mil reais. Isso só com a dissência do YouTube, fora as propagandas, marcas de roupa e até um contrato com a Amazon Prime Video. Não precisa ser um expert para notar que tem algo errado nessa história. Vale lembrar que Alan Jesus já foi alvo dos fãs de Luva de Pedreiro, que alertaram ele após a chegada da sua placa de 100 mil inscritos. E na placa, seu nome dividia espaço com a SJ Consultoria, quando na verdade era para estar escrito apenas Luva de Pedreiro. Afinal, esse é o nome verdadeiro do seu canal. Em nota, o empresário do Luva de Pedreiro, Alan Jesus, postou um vídeo em que se defende das acusações de roubo contra o influenciador. O empresário disse que os acordos fechados com as marcas, como a Amazon, ainda não foram pagos e revelou quanto o influenciador tem para receber. Ele disse no vídeo, abre aspas. Nossos contratos de publicidade somam a aproximadamente 2 milhões de reais e nenhum pagamento foi feito. Todos os pagamentos serão feitos a partir de julho de 2022. Até o presente momento, todos os contratos ainda não foram pagos. Fecha aspas. Lembrando que esse vídeo é informativo, eu não estou acusando ninguém, porém acho meio estranho todo esse tempo que o Luva de Pedreiro estourou e supostamente vai receber só agora? E se ainda receber? Pois agora foi divulgado novamente que caso queira romper com o empresário Alan Jesus, Luva de Pedreiro terá que arcar com um valor milionário. A multa para rescisão do contrato com a SJ Consultoria seria o equivalente de 5,2 milhões de reais, que teria que ser pago pelo Luva de Pedreiro. Bom galera, infelizmente no Brasil tem muito isso. Empresários que usam grandes talentos para ganhar dinheiro. Comente o que você acha, deixe sua indignação nos comentários e quem curtir é porque concorda com a sua opinião. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e seja muito bem-vindo ao canal O Curioso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até a próxima. Até a próxima. Sous-titrage Société Radio-Canada O que é isso?